Garotos, ontem deu tudo errado, não fui no aniversário da Ju Hoje eu tô aqui na Manu, ontem eu tive um compromisso Não consegui no seu aniversário, Ju, me perdoa, eu tive que fazer um trabalho Certo? Perdão, mas parabéns pra você, Ju Eu queria muito ter ido, mas pintou um trabalho pra fazer e eu não pude Galera, agora voltando a falar com a galera Tô aqui na Manu, hoje a gente vai fazer uma gravação Maneira, duas gravações na verdade Vamos gravar com a Rafa Gomes, do The Voice Kids Muito bacana, né Plimpli? E elas acabaram de chegar Eles acabaram de chegar aqui e hoje eu vim aqui ajudar nas gravações Manu vai gravar com ela, tô aqui ajeitando a câmera já E o Plimpli tá aqui me ajudando, não é Plimpli? Aí, eles acabaram de chegar, tão subindo E aí o gatão tá aqui me ajudando, né? Você é meu assistente de produção? Tira esses spinners daqui Você é meu assistente de produção, Guel? Eu sou um produtor muito... Deixa esses spinners aí Olha, deixa esses spinners daqui, Guel Chegaram, o pessoal chegou Gente, já estamos aqui... Fala uma coisa, uma coisa, só uma Calma aí, deixa eu falar com o pessoal Gente, olha quem já tá aqui A Rafa, veio aqui na casa da Manu gravar hoje Pra quem não conhecia a Rafa, se apresente, Rafa Eu sou a Rafa, eu participei do The Voice em 2016 Me finalista... E canta muito, hein, gente Canta muito Gente, eu ainda não vi a mais dela Canta aí, dá uma palhinha de música que você cantou lá Tá bom, eu vou cantar a primeira música que eu cantei, tá? Vai, canta um pedacinho, só um pedacinho É a do gado, né? É GEL Toma, pra gente Uma The Voice você vai cantar aqui, GEL Fica em silêncio, vai Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhor, senhorinho Venimos ao reconhecer Caraca, que fofo, cara Cantou muito bem Pois é, eu vi também Agora ela cantou, eu me identifiquei Então, gente, as coisas já estão separadas A gente vai gravar ali, o pessoal tá separando O pessoal da produção Essa é a sua mãe, né? A mãe dela É a mãe E... Não, não, vocês não podem ver Sai É porque elas... Vocês vão entender que elas vão gravar uns desafios Com coisas nojentas Elas vão gravar o que tem na caixa E vão gravar também o come ou veste Alguma coisa assim É isso, é isso Isso, né? Então, por enquanto elas estão aqui se entomando Pra gravação que está sendo arrumada ali fora E vocês vão ver em breve nos canais Então, quem não conhece o canal da Rafa Já apareceu aqui no card nesse instante Corre lá que vai sair um vídeo lá com a Manu, beleza? Então, vamos continuar o dia aí E vocês vão acompanhando tudo Falou! Ai! Bom, gente Pra quem não conhece a Rafa Ela foi finalista do The Voice, né? Do The Voice de 2016? 2016 2016 Ela foi a finalista Ela cantou muito bem Daqui a pouco eu vou pedir pra ela dar uma palhinha Dela cantando, né? Ela já deu pra mim Desculpa aí Mas, enfim O desafio que a gente... Aí, galera Elas acabaram de gravar um vídeo Agora vão gravar outro Aí as duas câmeras Câmera da gente Câmera da Rafa As duas estão ali fazendo algumas anotações Para gravarem o próximo vídeo, ó Massa de tomo Eu acho melhor fazer só com a senhora Elas vão gravar pro canal da Rafa Acho que o vídeo é Come ou se suja Alguma coisa assim Aí tá bem legal o dia Estamos gravando bastante Pra vocês Eu não participei do vídeo, não Só elas duas Eu só tô aqui na produção, ó Filmando E... É isso, galera Colaborações no YouTube são bem legais A Rafa é uma mãe de pessoa Muito simpática A mãe dela também E tá sendo show de bola O dia aqui das nossas gravações hoje Tá muito divertido Elas viram pra caramba gravando Muito legal Se você gostou desse vídeo Se você quer mais vídeos como esse Escreve nos comentários Se inscreve no canal E também ativa o sininho Pra toda vez que eu postar um vídeo legal Você ficar sabendo Ativa o sininho da Manu Da Manu Desculpa, pera aí Ativa o sininho da Manu também Lá no canal dela Porque toda vez que ela postar algo super legal Vocês vão ficar sabendo Um beijo Até a próxima Aêêêêêêêêêêêêêêe Sha ó A cara dela Ah é, eu terminei Verdade Fazer a miniatura agora do vídeo Tudo de ruim e bom ao mesmo tempo Olha o estado da pessoa Acabamos de gravar uma live Gravar não, é, gravar Fazer uma live Da Manuela me maquiando Ficou muito engraçado, a gente fez lá no canal dela Você que perdeu a live Vá lá agora no canal da Manu Que eu tô postando a live lá no canal Então provavelmente quando você estiver assistindo isso aqui A live já vai estar lá, upada Pra você que perdeu a live Poder assistir depois Manuela maquiando e a gente conversando Com os inscritos e a Manuela me maquiando Hoje foi um dia bem legal A Manuela gravou com a Rafa Rafa Gomes Eles passaram o dia aqui Já tá de noite Daqui a pouco eu vou pra casa E eu vou pra casa com essa cara Toda maquiada Vamos ver como é que a Paula Como é que a Paula vai reagir? A Paula não viu a live, né? Acho que ela não tá Não deve ter visto Se a Paula nem viu Vou chegar com essa cara maquiada Vamos ver o que ela vai falar Eu não, vou assim, tirar em casa Fala pra Paula tirar Olha como é que ficou o resultado, moleque Filma Fica igual o Pablo Vitara Fiquei em casa e a Paula não tá em casa, gente Não sei onde ela está Ela deve ter chegado do trabalho e ido pra casa de alguma amiga dela E olha o estado da pessoa, véi Olha o estado da pessoa Eu vou ter que tomar banho Eu quero tomar banho, mas eu queria que a Paula me visse maquiada Mas infelizmente não vai dar pra ver Porque eu quero, tô doido pra tirar isso da cara logo Então eu vou tomar um banho E é isso, pessoal Tomar um banho agora Hoje é quarta-feira Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Eu, sei lá A Paula nem apareceu nesse vídeo, né? Pois é Fiquei o dia inteiro fora Acabou que a Paula nem apareceu nesse Mas tiveram algumas coisas aí legais pra vocês nesse vídeo E amanhã eu volto a falar com vocês Ou depois de amanhã E fiquem ligados aí em todos os canais Que em breve mais vídeos aí pra vocês Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente Obrigado sempre você que clica em gostei E comenta aqui Vamos bater um recorde de comentários aí Vamos bater Comenta qualquer coisa aí Comenta açúcar do... sei lá Comenta Luan Pablo Vittar Comenta aí Quero ver mil comentários nesse vídeo Mil Cada pessoa aí faz cinco comentários Com coisas diferentes Quero ver a criatividade de vocês Vamos bombar esse vídeo de comentário Vamos deixar o vídeo mais comentado do VDC Quero ver se vocês conseguem Botou um monte, mas muito comentário Eu vou passar dando coraçãozinho em vários Demorou? Então até o próximo vídeo aí Vejo vocês em breve E tamo junto É nóis, ó Clica aqui que tem mais vídeo Tá aparecendo aqui mais vídeo pra vocês É só clicar Esses são os dois últimos vídeos do canal Só você clicar se você não viu Vai, clica aí Beijo, falou, até mais Gente, eu não finalizei o vídeo ainda Antes de finalizar A Paola não conseguiu ver Mas ela tá aqui me sacaneando Que eu não tirei o bagulho direito Não sabe tirar maquiagem Tô tirando por lá em cima Que bom que eu não sei tirar maquiagem Senão tipo eu não uso, né Ela passou base em você? Passou, deixa eu chegar o Pablo Vittar Vira pra cá Eu tomei banho, mas não lavei direito Não consegui tirar direito Aí ela tá me zoando aqui Que eu tô com lápis no olho ainda Agora saiu? Eu já tinha até finalizado o vídeo Você nem tinha aparecido Então, moça, tá filmando que é lá em cima É que eu tô aqui Tá, foi mal Eu não tô vendo Não é, Ninho Ai, Ninho Parece que é doido Deixa eu tirar da sua boca Não, na boca tá, pô, já Tá o quê? Tá com batom, né? Não, não tá não Tá com batom preto ainda? Faz boca forte, dura Ai Vai Coceira A parte de cima Aqui Bota o óculos pra você ver Não quero ver Agora sim, gente Agora sim Falou e até mais Tchau Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tomou